Baixe agora mesmo o aplicativo gratuito do time Celeste para Android, Atlético Acreano APP, direto no Play Store. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto isso, Cuiabá já bateu o escanteio, cruzamento no meio do caminho, apareceu o jogador do Atlético Acreano. Cabe o tiro de longe, e vem de perna esquerda, não sei que ele metam os três dedos ali, invocado. Autorizado, Eduardo, cruzamento, passou por todo mundo, faz a defesa. Autorizado, vem de perna esquerda, Eduardo, passa a esquerda. Não, o Leandro tentou cortar, mas a bola ainda sobra com o Cuiabá. Na direita, Bruno Sávio, passa o João Carlos. Sobrança o Eduardo, torcedor se anima, perna esquerda na bola, cruzamento, toque de cabeça no segundo pau. Tá aí o Rafael Serra dando os seus pitacos, cruzamento. Na grande área, o toque de cabeça do Ednei, sobrou, além, bateu, desvio. Junto dele, o Edson Borges, ou melhor, o Bruno Sávio. Eu achei ali uma solada, mas vida que segue, bola que segue, na direita, Eduardo, cruzamento. Ia fazer um gol maravilhoso o Rafael Tanque. Que espetáculo, uma meia bicicleta, um meio voleio. Olha só, a jogada do Eduardo, cruzamento. Onde ele esticou essa perna? Não foi legal pro Marino, conseguiu evitar a saída de bola. Vai pro cruzamento, toque de cabeça no segundo pau. O Cuiabá, e é contra-ataque, tá sozinho aqui o Marino. Bruno Sávio, vai carregando, passagem boa do Alê, cabe o tiro, bateu. O Adriano Pardal vai entrar por ali. Cruzamento do Eduardo, no segundo pau, o toque de cabeça. A bola sobrou pro Rafael Tanque, mais atrás, cabe o tiro, Rafael Barros. Gol! Jogo! Aí você viu, Rafael Tanque arrumou, de pé na direita, que golaço. Categoria, mandou pro furo do gol. Tem que fazer três gols, em menos de seis minutos talvez, quem sabe agora, na esquerda. Boa jogada do Rafael Barros, encarou a marcação do Jean, trouxe pra perna esquerda, bateu, passa. Barros, olha lá, encarou, chamou pra dançar, perna esquerda na bola. E teve o desviro no meio do caminho, o vencedor vai à loucura. Segura tentativa pro Eduardo, cruzamento, toque de cabeça! É do Atlético Acriano, Diego, o capitão. Testou firme, tentou ensaiar uma bicicleta, o João Marcos. Bonito dream do Rafael Barros, pra dentro da área. Olha o gol pintando, pra fora do gol! Pra colocar todo tipo de drama na partida, olha lá. Domino no peito, a bola sobrou, explode o jogo do primeiro gol que ele fez. Cruzamento, passou por todo mundo, toque de cabeça do Douglas, Diego, sobrou e gol! Pra fora! Siga as redes sociais do Atlético Acriano e conheça nossos patrocinadores. Super Recados Araújo, Unimed, Clínica Ser, Sediac, Novo Acre, Governo do Estado, Aquários Distribuidoras, Mazuia.com, World Fitness e Federação de Futebol do Acre. Siga as redes sociais do Atlético Acriano, Unimed, Clínica Ser, Sediac, Novo Acre.